Hoje aqui com o advogado Martin Rebellin, advogado hoje que participou da live com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, e também aqui prestigiando o prefeito de Serro Grande do Sul. Prefeito, o advogado hoje foi bem claro, a perda é muito grande, né? Com certeza, Sérgio, eu acho que o próprio IBGE lá, nós fizemos uma força-tarefa lá, nós achamos 190 pessoas num dia, então nosso município, doutor, claro que a gente vai entrar junto na justiça sim, porque a gente tem certeza que nós não podemos perder esse valor todo, né? Então todo o nosso município, todo o nosso povo de Serro Grande do Sul vai estar fazendo mais força-tarefa, como a gente já está fazendo, para alcançar mesmo assim os objetivos dos números e amanhã, se Deus quiser, nós estamos já tudo pronto com a minuta, conforme o doutor falou, para nós entrar na justiça, para buscar nossos direitos. Doutor, eu continuo aqui com o doutor Martin, doutor, qualquer perda hoje nos municípios é significativa para a saúde, para a educação, enfim, para o município, para a sua gestão, não é isso? Exatamente, né? E nesse caso, as perdas, uma cota de FPM representa em média 4 milhões de reais por ano, isso em municípios pequenos, é um valor bastante significativo. Isso tudo reflete muitas vezes na segurança, no transporte, enfim, na qualidade de vida e da prestação de serviço da prefeitura, não é isso? Eu diria mais, inclusive nos planejamentos orçamentares, porque uma prefeitura, ela faz o seu planejamento para o próximo exercício financeiro, no momento que ela é ceifada de recursos, todo o planejamento que o prefeito realizou vai por água abaixo. Aqui o prefeito de Serro Grande do Sul, Gilmar João Alba, aqui, prestigiando aqui a palestra, aqui hoje, pessoalmente, presencial aqui na live, aqui, promovida pela Confederação Nacional dos Municípios. Obrigado para todos, obrigado. Obrigado, obrigado e vamos fazer tudo pelo Serro Grande do Sul, com certeza.